Ei, aqui é o Andrew e o vídeo de hoje é pra falar sobre sobrancelha. Tem muita gente que me pergunta sobre isso, quer saber como é que eu faço minhas sobrancelhas e tal. E eu faço também em casa, porque eu sou o cara caseiro, né? Faço tudo em casa. Eu particularmente curto sobrancelha mais grossa, então eu só tiro aqui no meio pra não ficar aquela monocelha zoada. Ninguém merece, né cara? Aquela sobrancelha é uma só, assim, reza. Eu acho muito escuro. E também outra parada que eu faço é tirar nos cantinhos aqui e também nas partes de baixo, pra não ficar tipo uma coisa bagunçada, ficar uma sobrancelha um pouco mais retinha. Você vai precisar só de duas coisas. Uma é um espelho. Esse meu aqui é legal, que ele aproxima um pouco. E uma pinça aqui que eu peguei da minha irmã, né? Porque eu pego as parácias aqui da minha irmã. Então é muito simples, muito fácil. Eu vou ensinar um pouco disso pra vocês hoje. Espero que vocês curtam. Vamos lá. Então bora começar. Eu vou pegar a pinça e a primeira parte vai ser essa parte do meio aqui, onde tem vários pelinhos. Eu vou limpar tudo. Você tem que sempre ficar atento pra manter uma linha, pra não passar demais aqui dessa linha do nariz pra cá. E também aqui da linha do olho, que as marcelhas não passem muito pra esse lado de cá. Então eu tenho que manter esse padrão aqui. Então bora limpar essa parte do meio que tá passando aqui. Ai, que dor do cacete, véi. Começa a lacrimejar o olho daqui a pouco. Então tirei tudo aqui do meio. Pode ver que já tá, porra, vermelhão, porque arde um pouco. E agora o próximo passo é você perceber mais ou menos o desenho da sua sobrancelha. Por exemplo, a minha aqui, ó. Ela começa aqui e tal. E daí você percebe que tem tipo umas falhinhas pelos cantos, ó. Que nem aqui tem um pouquinho de pelinho pra baixo. Aqui tem tipo uns pelinhos saindo aqui pra cima e tal. Então é muito simples, tá? É só tirar o que tá bagunçando mesmo a sobrancelha. O resto aqui do meio e tal, você não mexe. Senão você vai zoar tudo. Leva tempo, tá? É complicado. Ainda mais quando eu tô fazendo aqui na frente do vídeo, que é mais difícil ainda. Tipo, aqui de baixo tem um pelo bem perdidão aqui, ó. Só uma merda de um pelo. E tipo, cada pelinho acaba fazendo diferença. Então se você deixar tudo direitinho, fica um visual bonito, arrumadinho. Que aí o rosto não fica poluído, fica uma coisa mais... Sabe? Que parece que tá arrumado, né? Fica uma coisa tão relaxada. É tipo cortar a unha, sabe? Ó, tá vendo esse lado aqui? Tipo, o desenho dela mais escuro tá aqui. Você percebe que tem várias partezinhas aqui, ó. De pelinhos espalhadas. Então, essas partes você vai ter que tirar. Então é o seguinte, já tirei a maioria desse lado aqui. E pode perceber que tá, tipo, mais limpo desse lado e tal. E aqui ainda tá os pelinhos por cima, etc. Então eu vou terminar de tirar desse lado e eu mostro pra vocês. Então é isso, gente. Tirei aqui agora dos dois lados, do meio e tal. Você pode ver que fica uma coisa mais limpa. Tá vermelho, porque dói, né? Porque eu fico puxando o pelo. Então vai doer um pouco, mas é uma parada que vale a pena. Porque você fica com um visual melhor, um visual mais bonito. Então lembrando sempre, tenta seguir aqui a reta do nariz, né? E aqui a lateral dos olhos. É esse o segredo básico. E também obedecer o desenho da sua sobrancelha. A parte mais escura você deixa. E a parte que tá mais clara, de pelos saindo assim, aí você tira. Deixa esse desenho mais certo. Eu curto mais assim, mas tem gente que gosta de sobrancelhas mais feitinhas. Por exemplo, o do Cristiano Ronaldo. Se você gosta assim, então acho que é melhor ir num lugar mesmo pra fazer isso. Mas se você quer só dar uma arrumadinha, no final, como se uma estilha tão zoada, você pode fazer em casa só com uma pinça e um espelho. É isso aí, espero que você tenha curtido. E se você não conhece o meu canal ainda, se inscreve aqui embaixo. E conheço também os outros vídeos. Tem vídeos que eu falo sobre cabelo e coisas de cuidado masculino. E também tem um monte de outras coisas. Então conheça o meu mundo aqui no meu canal. Dá um curtir aí pra me ajudar. É isso aí. Obrigado por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo. Valeu!